Eu acredito que se ainda não há acordo, ele deverá ser construído daqui para amanhã, porque a não votação do orçamento já está repercutindo, inclusive na vida de estados e municípios que dependem de repasse de recursos do governo federal para darem continuidade a determinadas obras e por enquanto o governo só está autorizado a gastar um dozeavos do orçamento da União. Então a nossa expectativa é que haja entendimento amanhã. A oposição não coloca dificuldades até diante desta incompetência do governo. Votar o orçamento já no final de março é uma demonstração de incompetência do governo, que tem o Ministério do Planejamento que não planeja e que desrespeita a legislação do país empurrando meses adiante a aprovação do orçamento. É lastimável que isso ocorra.